Toca menino! Pelas circunstâncias do destino Alguém que amava demais Acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é querer ouvir de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer um novo amor Canta, Aracaju! Canta, 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 canta Então é você Eu vou namorar Então é você Quem diz quem vai casar Com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Feliz que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela Faz ela me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso eu invadi os teus sonhos Pra dizer Faz ela Faz ela feliz Que você Para viver Daqui de cima Estou torcendo Estou torcendo por você Parece É tudo que eu É tudo que eu Joga a mãozinha É tudo que eu Sempre quis É Eu vou ansio Me desculpa por tudo Se eu te magoei Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Pra prova que eu mudei Velhos momentos Jamais serão Esquecidos Esquecidos Sempre serão Lembrados Sei que um dia Eu te encontrarei Eu quero Te dizer O quanto Eu te amo E não vivo sem você Que a gente Vai se encontrar Eu quero Eu te amo Te fazer Feliz Você é tudo que eu Sempre quis Olha esse Olha esse mar Como Ele está Demais Olha esse homem Sou eu Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Por vocês Eu mudo Canta, canta Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bom Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim amor Fala comigo faz assim amor Diz Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Diz que eu sou teu amor Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu Meu amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar não Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim de amor Fala comigo faz assim amor Diz que ainda sou teu amor Diz que eu sou teu amor Diz que eu sou teu amor Essa parte da história Essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Já tentei Encontrar estrelas Mas nos céus Que não contassem Nossa história É impossível Ainda não vai querer E me esquecer Os sete mares Sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam Nossa canção Mas nada é melhor do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar, nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu pertenci à memória Tenho um coração ainda Essa parte da história Seja a solitão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós Ainda que eu perdesse à memória Teria um coração ainda Essa parte da história Seja a solitão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou Você arrepiou Então eu não vou deixar Não vou desistir Desistir de nós Ainda que eu pertenci à memória Teria um coração Ainda que eu pertenci à memória E essa parte da história Seja a solitão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós De nós De nós De você Eu não vou desistir Se eu desistir Se eu desistir Minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Evita Tenho vontade De mais fundo Mas não tenho certeza Certeza Tenho que postar Além do que virar Teus olhos Além de transpirar Teus poros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Aracaju! Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser o amor Mas, mas, mas Mas eu sou o amor Da sua cama Tenho vontade De mais fundo Mas não tenho certeza Saindo a bolsa Certeza Eu tenho que postar Além do que virar Teus olhos Além de transpirar Teus poros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Pode estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto faz Se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Mas eu sou o amor Amiga não tá dando Pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente Descubou E foi além Aquele abraço Virou beijo E me cegou Não controlei Os meus instintos E rolou Amiga não tô dando Fora no seu coração Mas nós estamos misturando Amizade e paixão Vem amiga Então vamos para por aqui Vou te culpar Da despedida De sair Vou levantar Fugir tentando Não chorar Você também Dora o choro E tenta disfarçar Vou convencer Meu coração Que nunca sente o nada Você é a pessoa certa Mas na hora E nada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia A gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos paris da sua E escupir o seu rosto Na lua O seu rosto Na lua Amiga linda Pensar um dia Vira Amada minha Pensar um dia Vira Amada minha Amada minha Bem amiga Então vamos para por aqui Vou te culpar Da despedida E sair Vou levantar Fugir tentando Não chorar Você também Engole o choro E tenta disfarçar Vou convencer Meu coração Que nunca sente o nada Você é a pessoa certa Mas na hora Não vou negar Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia A gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos paris da sua E escupir o seu rosto Na lua O seu rosto Na lua Amiga linda Sabe um dia Vira Amada Amada Fala Ainda sem saudades Que até hoje Nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer Tá que nem eu Fala Que até mudou de cidade E o sentimento foi na mala E a tristeza já não dá pra esconder Tomara que um dia Essa tristeza te convença Será que não percebe Que a saudade não compensa Amor A ausência vai machucar O coração Fala que você tá desejando o meu coro Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca passou a gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo por favor Música Ah Bom, Mara Que um dia Essa tristeza te convença Será que não percebe Que a saudade não compensa Amor A ausência vai machucar O coração Fala que você tá desejando o cantor Fala que ainda pensa em me ver de novo Fala que ainda sente aquele nosso cheiro No seu travesseiro Fala que agora vai ser tudo diferente Fala que o tempo nunca passou a gente Fala que ainda me ama e que não acabou Fala logo, por favor Essa daqui vai pra quem tem uma amiga louca Você tem uma amiga louca? Você tem uma amiga louca? Tudo louco, mas eu amo todos Tudo isso E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, não? Procurar o alívio passageiro Veja umas quatro ou cinco loucas Pra quê? Diz Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou, beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Me diz se adiantou alguma coisa Procurar o alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco louca Beija umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Beija umas quatro ou cinco louca E aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa E aí lembrou uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Ó, essa aqui é muito especial Vai, ó Eu vou sentar porque senão eu choro Não aguento em pé Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tava guerra e o Pedro só apronta Que faltava do carro e já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz que Fala um pouco sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Tira a doença Do resto até que eu tô dando conta A Julinha tava guerra e o Pedro só apronta Que faltava do carro e já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler Só na página 70 Entendi você Naquela parte onde diz que O amor é fogo e arde sem se ver Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua voz tá tão calada Fala um pouco sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco sua voz tá tão calada Eu preciso ouvir Como é que tá aí Estamos lado a lado nessa cama Fala um pouco sua voz tá tão calada Fala um pouco sua voz tá tão calada Se o mais dedicado sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Parei do quanto eu te magoei Deu um nó na garganta E a lágrima cair Vejo você perdoando As minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar É humano Mas me aceitar Depois de tudo É o quê? É amor É amor O que é que você viu em mim? É amor Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? Por que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Vejo você perdoando Vejo você perdoando As minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar É humano Mas me aceitar É amor É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Você de lá e eu de cá Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me despeçar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo Um e a outra Só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra E a outra Só pensa em você Não tem nenhum Não tem nenhum Vai chorar não, né? Alguém de novo Em mim só existe você Vocês, 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 vocês E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito Tomei que sereno Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela Que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito Tomei que sereno Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela Que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Que me deixou Me beija diferente Me beija diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Te amo como a praia ama o mar Que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando assim vai que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Nesse presente incerto E se fosse ao contrário da vez, sua de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez, sua de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem pra gente Roubo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior não ter você por perto E se for errando a sua e que eu acerto Vou adiando o fim só pra viver Nesse presente incerto E se fosse ao contrário da vez, sua de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem E se fosse ao contrário da vez, sua de trás pra frente Esse amor começaria a errar e terminaria bem pra gente E se fosse ao contrário da vez, sua de trás pra frente Eu te via e resolvi te visitar Em teus sonhos, será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos E sabe o que eu gosto Tem sonhos, é que podemos ter o que quiser Não tem ninguém aqui Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Diz que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Em teu sonho Será que te assustei Tava morrendo de saudade Volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Diz que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Tudo deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Viu que eu reparei tudo Viu que eu reparei tudo E aí, TBT do Luanzinho Moral E aí, TBT do Luanzinho Moral Essa cês gostam, ó Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pecinha pra mudar de vida Antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou se depender de mim Vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Mais uma vez Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Tem que obedecer a sua mãe, tá? Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma pecinha pra mudar de vida Antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou se depender de mim Vai ficar tudo bem Canta Aracaju Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Mas sua mãe quer ver a gente junto Agora, 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 diz! E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Entenda, acabou É que suas coisas vão embora Nossa relação acaba aqui A perdoada só quero evitar Que você um dia bata em mim Hoje você levanta a mão E excita em mim bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no teu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais um anécimo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Hoje você levanta a mão E se põe aqui no teu companheiro E se põe aqui no teu lugar Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se põe aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Entenda, acabou Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda, não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do seu companheiro E fica refém desse medo profundo Ter mais de terra O que é como diz três O que é que é que é que é empate É melhor Estou olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Uma tola dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada Olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Uma tola dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá Só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá Arrote no seu ouvido eu vou coxichar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá e nananá e nananá e nananá e nananá Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavra de amor Não sei palavra de amor Não sou sedutor Nem sei fingir e nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei viver É que eu não sei viver Só sei que eu te amo demais Baby eu te amo demais Só sei que eu te amo demais As noites sozinhas é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavra de amor Não sei palavra de amor Não sou sedutor Nem sei fingir e nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei viver Só sei que eu te amo demais As noites sozinhas é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhas é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo, te amo Valeu, 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 valeu tchau Valeu, valeu, valeu Aracaju A cachorra, a cachorra